Sabe ser como eu estou, eu tô na boa, tô de bem com a vida Eu tô de bom, hoje, hoje, o mundo sucumbiu A juventude se deu, a tecnologia aceitou O processo da evolução, cultura da nova geração Com as redes sociais, surgindo a cultura material A outra dimensão, fuma a internet, revolução Pelo rádio a viver, que sensação O meu castelo viveu, a alegria E sua comunicação, confunda a internet, revolução Pelo rádio a viver, que sensação O meu castelo viveu, a alegria E sua comunicação, confunda a internet, revolução Quando tocou o seu tambor Não foi nenhuma cinturinha Desde que era uma canção de amor Pelo rádio a viver, que sensação Pelo rádio a viver, que sensação Pelo rádio a viver, que sensação A mesma ocultana, surgiu a psicologia Hoje, hoje, também a ter imposto Na sua escrita sagrada Como o tempo deu, que viu A gré sentida, um tirado de latão Hoje, em um dia do mundo inteiro Pelo rádio a viver, que sensação Pelo rádio a viver, que sensação Pelo rádio a viver, que sensação E a vida com o brilhão Pelo rádio a viver, que sensação É uma cruzinha Que sensação Que uma boa turde dentro da vida Eu vou vir e hoje Alô Bruno O mundo supor viu A juventude se reuniu Até que hoje eu acelurei O processo da revolução Cultura da nova geração Viu com as redes sociais Surgindo a cultura industrial E a outra dimensão Por uma internet Revolução pelo rádio na vez Fui sensação ao mundo livre O meu castelo brilhar Na avenida Isso é comunicação Cultura da internet Revolução pelo rádio na vez Fui sensação O meu castelo brilhar Na avenida Isso é comunicação O índio Quando tocou o seu namor Procurei uma sinfonia Desde que era uma canção de amor O meu castelo brilhar O meu castelo brilhar O meu castelo brilhar A impressão Do que é um castelo brilhar Música 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 Música